A massagem, ela vai ter várias funções além do orgasmo, tá? O orgasmo, ele acaba sendo um dos benefícios da massagem, mas como o foco da massagem íntima não é o orgasmo, esse orgasmo quando ele vem, ele vem sem pressa. Então, não sei se vocês já observaram que existe toda uma, na masturbação, existe toda uma pressa, uma agilidade, porque o foco é chegar no orgasmo e normalmente esse orgasmo, ele chega com muita facilidade, muito rápido numa masturbação, principalmente se é uma auto-masturbação, eu mesmo me masturbando, não é o outro que tá me masturbando, a gente consegue chegar num orgasmo muito rápido, mas é um orgasmo que parece que não tem graça, né? E quando você não tá com foco nesse orgasmo, e você tá massageando o seu genital, né? Você tá recebendo a massagem no seu genital, essa energia orgástica, ela vai se acumulando, ela vai se acumulando, ela vai se acumulando, o que vai dar a sustentação, pra que quando esse orgasmo vir, ele venha com qualidade, não seja um orgasminho, começou já, já era só isso, mas pra que ele tenha sustentação energética, pra que esse orgasmo ele venha e fique, e daí a gente tá falando de uma qualidade de orgasmo que não acontece nunca numa masturbação, tá? Vai acontecer somente num processo de massagem, porque você acumulou energia, acumulou energia, acumulou energia, acumulou energia, e daí quando ele vem, ele vem e fica, e dura minutos, que é algo assim que parece ser muito surreal pra quem nunca vivenciou, mas pra quem já vivenciou as experiências com as massagens sabe do que eu tô falando, uma experiência de orgasmo que dura minutos e é indescritível prazer, tá? Conforme a gente continua os estímulos, que é outra característica da massagem íntima que a gente não encontra na masturbação. Na masturbação, normalmente a região vai ficar muito sensível e não vai ser possível continuar os estímulos. Já na massagem íntima, como a gente tá estimulando, por exemplo, no clitóris as laterais e não esfregando ali na glande, ele tem sustentação pra ter outros orgasmos, tá? Então, vai levar a mulher a múltiplos orgasmos. A mesma coisa o homem, tá? Por quê? Na na masturbação, ejaculou, acabou. Na massagem íntima, não. Ejaculou, a massagem continua. Então, o pênis começa a entender que a ejaculação não é o fim. E tem uma retomada de ereção e, dali a pouco, uma outra ejaculação, tá? Então, conforme você vai recebendo massagem íntima com uma certa frequência, cada vez mais esse tempo de retomada do pênis, ele vai diminuindo. Então, numa primeira massagem íntima, pode ser que, depois de uma ejaculação, você ser massageando o pênis plácido, demore um tempo, 40 minutos, pra ter uma nova ereção. Mas, se isso se repetir, numa próxima experiência, demora 30, e depois demora 20, e depois demora 10, até que chega o momento que ejaculou, não perde mais a ereção, o homem continua com a ereção e, dali a pouco, tem uma segunda ejaculação, até três ejaculações.